Por que a gente consegue acertar? Porque cada doença é descrita por um modelo matemático, que considera uma série de parâmetros do local de vocês. Então, isso aí é que faz a diferença, porque se eu tenho uma evolução mais acelerada, menos acelerada, se eu tenho uma cultivar, que é mais adaptada, menos adaptada, essa combinação é que faz com que haja esse resultado. Então, isso aí é que faz a diferença.